Agora a gente vai acompanhar a mesma situação de volume e receita, mas para a soja exportada pelo Brasil no mês de janeiro. No caso da oleaginosa, os números são muito positivos. O volume embarcado nesse mês passado superou, foi praticamente o dobro do que o Brasil embarcou em janeiro de 2016. A gente começa vendo o volume, então, comparando o mês de dezembro do ano passado e também janeiro, para a gente ver toda essa comparação de um ano para cá. Enquanto em janeiro de 2016 o Brasil enviou ao exterior 394 milhões e 400 mil toneladas de soja, em dezembro foram 653 mil e 100. Em janeiro deste ano o volume chegou a quase um milhão de toneladas, alcançando no mês 911 mil e 800 toneladas. Veja que o volume é mais do que o dobro do que o Brasil enviou ao exterior em janeiro de 2016, portanto, uma elevação surpreendente de um ano para outro. O faturamento gerado com essas vendas também seguiu essa mesma linha, o movimento de alta em relação ao visto nos meses do ano passado. A gente confere estes dados agora. Veja que enquanto em janeiro do ano passado o Brasil faturou com as vendas de soja ao exterior 147 milhões e 600 mil dólares, em dezembro do ano passado foram 273 milhões e 100 mil. Janeiro deste ano elevou essa receita para 364 milhões e 800 mil dólares, portanto, o Brasil faturando muito mais com as exportações de soja este ano na comparação com janeiro do ano passado. A gente comparaillonário do ano passado. A gente, kato, a gente e a Thomar A, a gente que Copa Coelhou,